Cinemão, vamos apoiar? Ótima ideia. Vamos apoiar. Cinemão, uma ótima ideia pra apoiar. Vamos apoiar? Cinemão, uma ótima ideia pra apoiar. Vamos apoiar o Cinemão? Cinemão, vamos apoiar o Cinemão? Cinemão, vamos apoiar o Cinemão. É o cinemão, é o cinemão, é o cinemão Toda comunidade tem direito ao cinemão É o cinemão, é o cinemão, é o cinemão Toda comunidade tem direito ao cinemão Chama o pai, chama a tia, chama o primo e a vizinha Pode vir que é muito bom, vem curtir o cinemão É o cinemão, é o cinemão, é o cinemão Toda comunidade tem direito ao cinemão Já foi, já era, não tem mais o caveirão Agora a praça tá lotada pra curtir o cinemão Já foi, já era, não tem mais o caveirão Agora a praça tá lotada pra curtir o cine É o cinemão, é o cinemão, é o cinemão